Oh, Georgie, this is music to my ears, jazz para os ouvidos Ei, bem-vindo ao meu universo sozinho Eu crio meus versos e eu converso comigo mesmo na minha mente Eu vi no silêncio dos inocentes, como Hannibal, Cannibal Vogue tá se alimentando do seu cérebro Se eu quero, pô, eu faço, acontece até no cansaço É como se fosse assim tão fácil, com esse flow mágico Tipo um voodoo, é fogo no jazz, é fogo no fumo No estilo de fulbo, com a toma loca de giro no mundo Num rolê no turno, evitando os homens de contorno Confuso com tudo que o mundo virou, mano, não sei Andava de skate com spray, hoje eu trampo de mic com DJ Quanto vários doente tão se masturbando, vendo live de cosplay Ok, essa é o canetei, nasce de nada, tipo MJ Em 96, não lembro de todas, não contei, nada a ver Tipo um trans off no Coldplay, one day, fui da cocaine Hoje é no pain, no gain, tomo o control, vendo o Coltrane Fumando um, dois, três, baseado Pra ficar chapado e aliviar o estresse Ela ligou o meu telefone Ela quer brotar lá em casa, quer me deixar leve Eu não sei onde eu me perdi, mas eu sei Onde eu me encontrei, fazendo rima foda Seu style na roda, é porque era caixa Só o da passagem, hoje nós marola Nós é prova viva que o mundo não gira Ah, ele capota Eu tô de BM, mas tava na sola Sonhava muito na época da escola Que a diretora é minha chave de ódio Eu pensava se foda e fumava uma tora Foda, TDAH, mano, ninguém consola Escrevia rima nas aulas de história E a mente decola, e a mente decora Ainda tem empodrilha sonora Naquela idade não era igual agora Hoje quem manda rima tem cash no bolso Apoio da família e tem várias xoxx Antigamente eu tomava umas gotas Mas eu sabia falar o que elas gostam Enrolei umas notas e me envolvi com droga Até eu entender que ser eu é da hora Fumando um, dois, três, baseado Pra ficar chapado e aliviar o estresse Ela ligou o meu telefone Ela quer brotar lá em casa Quer me deixar leve Eu não sei onde eu me perdi Mas eu sei onde eu me encontrei Fazendo rima foda, susta ali na roda É porque era caixa Só o da passagem, hoje nós marola Nós é prova viva que o mundo não gira Ah, ele capota